Música Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui pelo SBT e nessa manhã de sábado eu tenho um convidado muito especial que é o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, seja bem-vindo a São José do Rio Preto, espero que a cidade te acolha super bem e que você também seja muito bem-vindo e agradeço a sua presença aqui no SBT, aqui no Pó de Doutor. Eu é que agradeço, doutor. Satisfação estar de volta aqui em São José do Rio Preto, prestar um pouquinho de esclarecimento do nosso trabalho lá em Brasília, como é que afeta positivamente aqui a população local e estamos abertos a todas as perguntas. Não é fácil ser deputado federal lá em Brasília, né deputado? Deve ser complicado para brigar pelas pautas que o PL, que o partido defende. Como é que o deputado vê isso? É que a ideia da população, ela entende que uma vez que você é eleito deputado, você pode fazer o que quiser, que uma lei só não é aprovada a depender da sua vontade e não é bem assim. Inclusive é muito comum, doutor, a gente chegar lá em Brasília e quando tem um deputado novinho, dá um, dois meses, ele fica meio que resmungando lá, né? Poxa, minhas coisas não vão para frente, achava que ia ser diferente. Porque realmente, às vezes até para o bem, você imagina, tem deputado lá que no primeiro dia apresenta mais de uma centena de projetos de lei, às vezes muita baboseira, né? Então é bom que não sejam aprovados. Quanto mais para ele aprovados, mais interferência vai ter na vida do cidadão e nem sempre a interferência é positiva. Mas a gente vê alguma coisa pela televisão e vê que é um brigueiro, assim, uma discussão, cada um defendendo a sua pauta e tem que ser firme ali naquelas comissões. O que acontece, Tedeschi? Essa polarização que a gente está vivendo hoje, ela vem em virtude de uma estratégia da esquerda. Eles mudaram um pouquinho a estratégia deles, um pouquinho não, muito. Como, num debate, ficava muito mais claro a gente conseguir mostrar que a verdade está do nosso lado, principalmente depois da ascensão de rede social, hoje todo deputado tem a sua rede social, a esquerda partiu para o xingamento. Então, se você é contra as cotas, você é racista. Se você é contra aquele PLC 1, 2, 2 que ia jogar padre e pastor na cadeia, você é homofóbico. E assim por diante. Então, acaba que fica esse ambiente lamentável, tá? Esperava que o Legislativo Nacional tivesse um debate de mais alto nível, mas porventura tem o pessoal lá do PT, do PSOL, normalmente vem desses partidinhos assim, que vem buscando treta, buscando holofote, buscando polêmica. E depois eles nos acusam de querer buscar essa falta, essa polêmica para depois postar na nossa rede social. A gente só está se defendendo. Não é possível que alguém chegue lá e fale que o meu filho vai entrar na escola, ele vai poder ser ensinado que se ele quiser virar menino, ele vai virar menina, e eu, enquanto pai ou parlamentar, não vou fazer nada com relação a isso. É o fim da picada. Tem que fazer, né, deputado? Tem que fazer. E como é que o deputado está vendo lá, o Bolsonaro, a situação desse crescimento da direita, dessas pautas defendidas pela direita? Estão indo bem, né, Eduardo? Sim, sim, sim. A gente bloqueia. Na Câmara é muito mais fácil você evitar um gol do que você fazer um gol. Então a gente evita muita coisa ruim ali. Então até agora não foi aprovado nada com relação à ideologia de gênero, muita coisa que tem ali de pauta ideológica da esquerda. A gente tenta derrubar através de projeto de decreto legislativo, nem sempre conseguimos. É uma vida, é complicado, mas a gente está conseguindo ali fazer uma contenção de danos. A gente está num momento em que a gente precisa resistir para sobreviver, né, porque o governo ele é muito forte. O governo Lula, ele abertamente, né, começou lá atrás com o Mensalão, hoje em dia utiliza muito de emenda parlamentar, essa compra legalizada de parlamentares. Eles que falavam que nós tínhamos orçamento secreto do presidente Bolsonaro. Claro, o orçamento secreto foi aprovado pelo Congresso Nacional e você sabia para onde é que é o dinheiro. Agora o governo do PT, ele acabou com isso, está tudo lá sobre a rúbrica do que a gente fala, RP2, dentro dos ministérios. E você, cidadão, não sabe para onde é que está indo o dinheiro dos seus impostos, né, sem transparência nenhuma. Então a gente está lutando contra isso daí também. Ô deputado, com relação à pauta da direita, nós podemos destacar que o grande feito, além de ter, que eu acho que avaliando o governo do presidente Bolsonaro, foi um excepcional governo que enfrentou todas as dificuldades possíveis e inimagináveis, mas a grande pauta seria essa paixão que a direita teve pelo país, o verde e amarelo, a bandeira, o patriotismo. Isso contagiou, penso que o Brasil todo, até no exterior. Até hoje você vê, né, você passa em algumas localidades, você vê os prédios com a bandeirinha do Brasil, entrada de fazenda, né, e isso daí é uma plantinha que foi resgatada, na verdade, pelo presidente Bolsonaro e que continua dando frutos até hoje. A gente não é patriota só no momento de eleição ou só no momento de Copa do Mundo. A gente quer ver o nosso país indo para frente mesmo. Eu certamente destacaria como um dos pontos positivos da presidência do Bolsonaro. Sim, porque aquele ponto positivo que você vê por números que enfrentou pandemia, enfrentou greve, guerra... Foi um dos números que tem muita coisa, a gente reduziu em um terço o número de homicídios, né, ao mesmo tempo em que a gente dava acesso à legítima defesa ao cidadão de bem, ao fazendeiro também, né, hoje em dia está acontecendo justamente o contrário, querem pegar as armas daqueles cidadãos, né, que estão inclinados a não cometer crimes, enquanto que para o bandido, o traficante, o assaltante está liberado. É um absurdo, né, é um absurdo total. Conseguimos fazer MP da Liberdade Econômica, transposição do Rio São Francisco, privatização, né, da Eletrobras, enfim, N outras possibilidades. Superávit, superávit. Redução de 4 mil produtos, pelo menos, redução ou zeramos 4 mil produtos de impostos federais, redução do preço da gasolina através de impostos federais, né, redução de impostos federais, enfim. E tudo hoje está sendo feito ao contrário. O Lula, ele tem um jogo combinado, onde ele retirou aquela isenção tributária do Bolsonaro e a Petrobras aumentou, né, na verdade a Petrobras ia reduzir o preço e o Lula aumentou em impostos a gasolina. Se fosse o governo Bolsonaro, a gente estaria vendo agora uma redução efetiva, drástica no preço do combustível. Com conta da queda do preço, porque já estaria com o imposto mais barato. Eu costumo dizer, Bolsonaro, Eduardo, que um governo que aumenta a alíquota de imposto, ele assina atestado de incompetência. Você aprovaria essa frase minha, hein? Também, também. Porque eu penso que a redução da carga tributária é o que a gente mais bate aqui no programa, que é a defesa do contribuinte. Eu penso que a redução da carga tributária é o que vai alavancar a economia. E eu vou até um pouco além. A pergunta que eu faço é, se numa pandemia o Bolsonaro estava reduzindo o tributo, por que que o Lula agora, que já, depois de iniciar a guerra da Ucrânia, né, mas não é uma surpresa para ninguém, no momento em que nós não temos pandemia, por que que ele está aumentando tanto o imposto? E ainda assim está deixando rombo. Ano passado, pode falar o que for, mas ficou em cerca de 200 bilhões de reais ano passado e o mês passado ficou em 60 bilhões de reais. Isso aqui eu estou falando, se você não estiver entendendo, eu vou te explicar. Mais e mais gente vai fugir do Brasil. Investidor. Aquele cara que abriu uma grande rede de comércio, né, concessionária, supermercado, esse cara não vai botar o dinheiro dele aqui. Ou ele vai deixar de investir, ou ele vai investir fora do Brasil. Isso vai se traduzir em desemprego. Mais na frente, isso vai se traduzir em inflação. A gente vai retornar àquele Brasil de 2015 da Dilma. Pode anotar. Vai voltar. Infelizmente, eu falo isso com o coração partido, que eu queria que não fosse assim. Mas o Lula, ele não tem moral de ir às ruas, assim como ele não tem moral de pedir voto dentro do Congresso para as pautas dele. Então, o que ele tem que fazer? Emenda parlamentar para comprar deputado. E isso daí, quem é que paga essa emenda parlamentar? É você. Quando vai comprar o seu panzinho, quando você vai abastecer o seu carro. E daí é que vem esse rombo gigantesco. Por uma questão também ideológica, para finalizar, Tedeschi. É que o governo de esquerda socialista, ele acha que o dinheiro cresce em árvore. Então, para eles, quem é responsável pela geração de empregos é o governo. Então, o governo tem que ter muito dinheiro de imposto para gerar os empregos necessários na cabeça deles. Enquanto que Bolsonaro e Paulo Guedes faziam justamente o oposto. reduzir a tributo para deixar mais dinheiro no seu bolso. Se você quiser pagar o tratamento de câncer do seu familiar, se você quiser parcelar a compra da casa própria, se você quiser comprar uma motoca. Então, dinheiro no seu bolso e você girar a economia. E isso daí ia gerando os empregos. Infelizmente, o Brasil vai pagar essa conta com base em desemprego e outros malefícios da economia. Eduardo, e qual que é a esperança do brasileiro agora? Estamos prestes a uma eleição municipal. Como é que o seu partido, o PL, está enxergando isso? E essa movimentação que a gente percebe, porque o Bolsonaro está com pique... Você não acha curioso também, não, Tedesco? O segundo colocado vai às ruas, arrasta uma multidão. Pode ser no Rio Grande do Sul, lá em Não Me Toque, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Qualquer local. Daqui a pouco está passando em Goiânia, vai em Fortaleza, vai em João Pessoa. Uma multidão. Mato Grosso, Cuiabá, lá apoiar o Abelho Brunini. E o primeiro colocado da eleição, onde é que está? E parece que não vai quase ninguém, né? E quando vai, é naquele negócio, né? Tem que pagar um pouco mortadela, obrigar o pessoal do MST. Ó, tem que ir lá. Tem prefeito, como aconteceu lá na Baixada Carioca, né? Na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, né? Que deu ponto facultativo para os funcionários públicos municipais, para ver se dá para o pessoal. Distribuindo fruta lá na praça, para ver se ia a gente lá para ver o Lula. E ainda assim, ainda assim, não dá nem 10% de Bolsonaro. Na Paulista, por exemplo, dia 25 de... Eu estive lá, Eduardo, eu estava lá. Mas era muita gente, hein? Era muita gente. Se fosse a parada LGBT, eu vou falar que até 10 milhões de pessoas na Paulista. Pode anotar. E eu observei no final que as ruas ficaram todas limpas. Incrível, que povo ordeiro. Sim, é uma diferença na qualidade também dos apoiadores, que é notório, salta aos olhos. Nosso convidado é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está em São José do Rio Preto, participando dos 172 anos. Não é qualquer deputado que tenha essa predisposição e o privilégio de vir no aniversário da cidade nossa aqui. Está certo que estamos aí com o Paulo Mansur aqui do lado assistindo, mas... Nosso padrinho aqui no SBT, Paulo Mansur. Sim, e a sua presença aqui realmente eu acho que engrandece o aniversário. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você conhece de Rio Preto, como é que é estar aqui. Para mim é um prazer estar de volta aqui a Rio Preto. A gente tem umas... Você foi muito bem gostado aqui. Sim, cerca de 10 mil votos, não é isso? Correto? É, por aí. A gente estava dando uma olhada ali nos números. Dá para aleijar o vereador, hein? É, então... Olha a hora! Tem que transferir esses votos aí. Mas, voltando aqui, primeiro agradecer realmente ao deputado estadual, Paulo Mansur. Uma grata alegria que a gente teve em se conhecer durante... Antes até do período eleitoral, agora dentro dessa melhoria legislativa, ajudando a gente a carregar esse piano pesado aqui nas costas. E aqui para a região também vai passar por essa questão eleitoral. Eu sou muito próximo do coronel Fábio. Existe a real expectativa de que ele seja o nosso candidato. Ele vai ser o nosso candidato aqui a prefeito, né? Uma cidade super importante. E o coronel Fábio é uma pessoa muito querida aqui, muito respeitada. Muito bom, muito ponderado, bom coração. Se isso está correto, passado limpo. Deus queira, vai dar certo. Deus queira, vai dar certo. Inclusive, eu estou prometendo aqui para ver se a gente traz o Bolsonaro durante a época da eleição. Eu acho que é quase impossível que ele não venha aqui, pelo menos durante o período eleitoral. Tem um destaque de Rio Preto. Eduardo, eu vou te pedir um favor. Convido, estraga seu pai aqui. Porque da última vez que ele veio aqui, eu fiquei a dois metros de dar a mão para ele. Faltou dois metros. Se ele não vier aqui nesse BT, então, a culpa é do Paulo Mansur. Pode anotar, pode cobrar, tá? Então, está certo. Está feito o convite para o Jair Messias Bolsonaro. Está aqui o aval, o endosso do filho Eduardo Bolsonaro. E a gente quer muito que ele venha. Mas, retornando aqui a São José do Rio Preto, eu tenho emendas aqui na região, um carinho especial para o hospital de base de São José do Rio Preto. Inclusive, ainda na gestão do meu pai, eu consegui trazer para cá, em vias de finalizar, um acelerador linear, que na verdade, ele é o sniper do câncer. Quem trata o câncer sabe que nas radioterapias, etc., você pega uma área e essa área é bombardeada por raios para você matar o câncer. Esse acelerador linear, ele vai um raio perfeito somente onde precisa. Então, são menos sessões, são sessões mais efetivas, menos efeitos colaterais. E qual que é a sua ideia com relação a esse aparelho, trazer para... Não, já está. Foram mais de 10 milhões de reais empenhados nessa iniciativa. É porque, na verdade, tem que preparar a sala também. Ah, mas já estão aqui, senhor? Já, já, já. Eu acho que esse ano aqui, se eu não tiver... Vou até perguntar para a assessoria, mas acho que esse ano deve começar efetivamente a funcionar. E será no hospital de base, no HB? Sim, sim. Olha que notícia boa, que notícia excelente, porque realmente o câncer é uma doença que assusta todo mundo e muito invasivo, geralmente, quando se tem que fazer uma cirurgia. Então, esse aparelho aí, ele vai tornar uma cirurgia, um ataque, um combate ao câncer. Muito mais eficaz, muito menos doloroso, com menos efeitos colaterais. A gente sabe, muitas vezes, é gente que vem de fora do estado aqui de São Paulo, inclusive. E aí tem que trazer a família. Aí tem o gasto com a hospedagem ainda. Isso aí tudo vai ser reduzido, graças a esse acelerador linear. A obra aí do Jurandir também, que foi lá em Brasília para bater na nossa porta. Obrigado, Jurandir. Nós agradecemos muito aí essa conquista que o Rio Preto vai ganhar aí com a sua participação. Teve mais, também teve para a saúde aqui da Santa Casa. E quando a gente destina para a segurança pública, a gente está falando aqui de polícia militar, polícia civil de todo o estado, compra de munição, compra de fardas, etc. E isso daí acaba se revertendo aqui para a população local também. Eduardo, e com relação agora a 2024, eleições municipais, é claro, você é deputado federal, não está nessa eleição. O PL, qual que é a expectativa do PL com relação à eleição de prefeito e vereador, já que você mencionou aí o possível pré-candidato aqui para a sua... A expectativa é aumentar ainda mais o número de vereadores e de prefeitos do PL. Às vezes a pessoa dá menos importância para vereador, mas é vital. Porque o vereador é o cara que realmente coloca o pé no chão e vai fazer a campanha. Por quê? Porque o vereador é fácil ele tomar um posicionamento um lado. Ao contrário do prefeito, que precisa de 50% mais um dos votos, ou pelo menos a maioria, nos locais onde não tem segundo turno, o vereador é muito mais confortável em se posicionar. Então ele é realmente o multiplicador das nossas pautas na cidade. E essa eleição de 2024, ela pode decidir 2026. Em 2026, mais inclusive do que a eleição para presidente da República, a gente está de olho na eleição para senador. Senador é quem vota impeachment de ministro do STF. Eu acho que com esse recado aqui vocês já sabem do que eu estou falando. A gente está vivendo tempos de injustiça. Onde senhoras de 55 anos, por vezes não, com frequência, com a sua primariedade, sem ficha na polícia, sendo condenado a 16, 17 anos de cadeia. Inclusive o bilionário americano, dono do Twitter, que agora é a Rede X, o Elon Musk, falou, olha, estou surpreendido aqui com isso daqui. Um motoboy, ficha limpa, sendo condenado a 16 anos, por tentativa de golpe de Estado armado, sendo que não foi apreendida nenhuma arma a 8 de janeiro. Então, esses casos escandalosos estão chamando a atenção do mundo. Eu quero dizer que eu sou advogado. Você que participa, acompanha o programa, sabe disso. Eu, como advogado, não estou acostumado a ver as sentenças. Eu trabalho na advocacia. Se ele sair na rua aqui, der um tiro na cabeça de alguém e matar, a gente não pega 16 anos. Não, não pega. E às vezes é até absolvido pelo tribunal do júri. Então, Bolsonaro, eu diria o seguinte, que isso é muito preocupante, né? Essa questão que a gente está vivendo. Eu pacto com você com essa preocupação. E aí, a importância do vereador, porque... posso falar um pouquinho? Por favor, estou achando até estranho que ele está falando um pouco. Estou falando quase nada. O vereador, o vereador, a importância do vereador, você que está em casa, se não concordar comigo, tudo bem. Mas é o vereador que tem o acesso, que atende a população. Você não consegue falar com o prefeito da cidade aqui. Mas vai na Câmara lá, você fala com o vereador. Eu não estou no dia a dia aqui, percorrendo Ribeirão Preto, Barretos, Votuporanga, Fernandópolis, Rio Preto. É muito mais fácil ser só o vereador. E o vereador, com frequência, vai lá em Brasília. Então, ele acaba tendo esse vetor também para levar, onde aperta o calo aqui na ponta, na cidade, para levá-la para Brasília. Exato. Então, eu acho que o vereador é esse parapeito aí do negócio. Vai tudo lá no vereador e ele atende, geralmente, quando é um vereador dedicado, obviamente. Vereador que recebe muita demanda e não consegue resolver quase nenhuma. Mas ele leva para quem resolve. Está certo, está vendo? Mas, pelo menos, tem que fazer, né? Bolsonaro começou como vereador, meu pai. Olha, está vendo? Dá a importância de você escolher bem seu vereador. Eu costumo dizer também, Eduardo, que a gente vive num mundo de pensamentos materializados. Não sou nenhum filósofo, mas é isso. Então, é importante saber o que o vereador pensa, ou o que o seu candidato pensa. Porque pensamentos viram matéria, pensamentos se transformam em coisas. Então, quando você sabe o que a pessoa pensa, você, mais ou menos, já identifica o que ele vai fazer num eventual mandato aí. E eu vou até abrir aqui mais um parênteses para dar mais uma dica, além da sua muito boa, Tedeschi. Que é, veja o que ele é contra. Porque é a favor. O candidato vai falar para você que ele é a favor da saúde, da educação, da segurança. Olha que maravilha. Veja se ele é contra o MST, veja se ele é contra o Hamas, veja se ele é contra esses grupos terroristas. Veja o que ele pensa sobre os bandidos que assaltam o celular, se eles merecem depois tomar uma cervejinha, ou se eles merecem uma cadeia. Porque aquele celular, às vezes, é parcelado em X vezes, né? O população mais carente parcela a compra do celular. Então, é isso daí. Aborto, outros temas desses sensíveis. Aborto é um tema. E aí você vai ver se essa pessoa tem ou não afinidade contigo. Isso é mais importante do que você saber as propostas dele. Que proposta? Candidato, então, político? Ah, sabe na ponta da língua. Tá certo. E a pauta principal, não sei se a gente pode dizer assim, ou as pautas que o Bolsonaro sempre disse, é Deus, pátria, família e liberdade. E esses quatro pontos, ou esses quatro fatores, seria realmente a base da bandeira que a direita levantou, além desse movimento patriota, esse resgate pelo amor à pátria? Seria isso, Eduardo? Sim, porque essa frase resume o total oposto ao que a esquerda deseja para o Brasil. Você não vê o pessoal da esquerda vestindo verde e amarelo, a não ser na época da eleição. Eu lembro até, inclusive, em 2018, um fato curioso, é que quando foi para o segundo turno, Bolsonaro contra o Haddad, o Haddad começou a adotar, ele trocou o vermelho, da cor comunista, socialista, pelo verde e amarelo, inclusive no próprio nome do Haddad. Eles só se enfeitam de verde e amarelo na época da eleição. Por conveniência, né? Sim, sim. Deus, você está vendo aí, há uma demonização exacerbada com relação à religião. Falando que todo padre é pedófilo, todo pastor é estelionatário. Por quê? Porque esses sacerdotes transmitem os valores da sociedade. Eles transmitem, por exemplo, os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás. E para a esquerda, esses mandamentos não são válidos. A depender de quem morra, a esquerda vai adorar. Se for uma facada durante uma eleição, a esquerda vai comemorar. Se for roubar, mas se for em favor da causa, pode ter mensalão, petrolão, que eles vão fazer campanha para passar a mão na cabeça dessas pessoas. Ou até vaquinha, como fizeram no caso do condenado José Dirceu. Então a esquerda era totalmente o contrário de Deus, pátria, família e liberdade. Veja lá o que eles pensam sobre o regime cubano. Uma ilha que contém a maior fazenda de escravos do mundo. Ninguém pode sair de Cuba não, filho. Só sai com a autorização dos ditadores. Do Dias Canel, agora do Raul Castro. O que a esquerda pensa? Eles apoiam. Sobre a Venezuela. O Lula está trazendo o Maduro para cá. Olha que vexame internacional sobre o grupo terrorista Hamas. Parabenizaram o Lula. Então aqui pode ter certeza que a gente vai continuar sendo Deus, pátria, família e liberdade. Eduardo, eu penso que o nosso tempo está chegando ao final. É uma pena porque eu conversaria com você aqui mais por 30 minutos, 40 minutos. A Larissa fica no pé. Mas eu quero dizer o seguinte. Graças a Deus, se não. Se não, a gente ia passar a tarde aqui e ia ter que trazer o barril de chope. Eduardo, a caneca é um presente aqui do Pódio Doutor. Eu quero que você leve a nossa caneca aqui de presente como uma lembrança de ter participado do programa. E você tem um minutinho aí para se despedir e parabenizar o Rio Pretense. Enfim, fique à vontade para se despedir do nosso público. Agradecer o apoio de todos vocês. Fui o quinto deputado federal mais votado das últimas eleições. Estou trazendo aqui não só emendas parlamentares para ajudar, principalmente a área da saúde e segurança, mas também para trabalhar para um futuro melhor para vocês. Estou vindo de um evento agora onde eu recebi essa medalha aqui do 17º Batalhão, das mãos do Coronel Fábio. Pessoa que eu posso chamar hoje de meu amigo. E eu acredito que as iniciativas dele como preparar o terreno para as escolas cívico-militares que, se Deus quiser, ano que vem se iniciam aqui em São José do Rio Preto, estão em total convergência de pensamento conosco. Então, agradeço mais uma vez a atenção que vocês estão dando a esse humilde deputado de estar aqui no interior de São Paulo. Está certo, esse foi o deputado Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que veio a São José do Rio Preto prestigiar o rio pretense dos 172 anos. E parabéns à cidade de São José do Rio Preto pelo aniversário brilhante, uma cidade magnífica, gostosa, uma cidade maravilhosa. Eduardo Bolsonaro, um grande abraço, seja bem-vindo, as portas estão abertas, um bom retorno e até sábado que vem. Legenda Adriana Zanotto